Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, eu sou o Engenheiro Civil Felipe e hoje eu vou trazer para vocês um método simples e rápido de como determinar a quantidade de brocas necessárias para a sua fundação vou trazer de uma maneira simples e rápida então eu peço para vocês que já vão dando aquele joinha que ajuda muito o canal e também não esqueça de se inscrever e ativar as notificações beleza pessoal? Então, bora para o vídeo? Bom pessoal, vou trazer para vocês um método bem simples para poder fazer uma pré-análise para poder saber quantas brocas vão ser necessárias para a sua construção e vão ser em cima de dois fatores determinantes o primeiro, em cima da resistência da broca ou seja, quando a gente trabalha aí é um pouco padrão trabalhar com as brocas de 20 cm de diâmetro porém você pode aplicar 20 cm a 30 cm de diâmetro claro que a 30 cm vai ter uma resistência maior ou seja, um fator de segurança maior cada broca tem em torno aí de uma resistência a compressão de 8 toneladas ou seja, quando o seu solo é bom, 8 toneladas caso o seu solo não seja tão bom é recomendável que seja adotado 4 toneladas com resistência de cada broca beleza? o segundo fator é o peso da sua construção ou seja, o peso que vai chegar na sua fundação qual vai ser a carga que a broca vai ter que resistir é claro, o método que eu mais recomendo é você cubicar ou seja, pegar o volume de todos os elementos vigas, lajes e pilares e também não esqueça dos acabamentos dessa maneira você vai ter o peso que vai chegar na sua fundação vou utilizar aqui para poder explicar melhor para vocês uma planta já tem um tempo que eu fiz para um cliente está aparecendo aqui agora vamos lá essa planta se a gente pegar a área construída dela tem 70,80 m² ou seja, se a gente multiplicar por 1,2 toneladas que é cada m² de construção corresponde a 1,2 toneladas de peso a gente vai ter 84,96 toneladas a construção total se a gente pegar e dividir pela resistência da broca vamos pegar a resistência máxima de 8 toneladas a gente vai ter em torno de 10,1 quebrados beleza? porém temos que arredondar para cima de cara a gente já percebe que a nossa construção não pode ter menos que 11 brocas se tiver menos que 11 brocas vai dar problema o solo não vai resistir e vai precisar de um reforço, claro aí a gente faz a distribuição desses pilares geralmente é recomendado que esses pilares sejam aplicados nos vértices ou nos encontros de paredes então a gente sai distribuindo em cima dessa planta beleza? geralmente é difícil dar um número ímpar 11 brocas é melhor adotar 12 porque daí fica par par tendo essa distribuição a gente tem que fazer uma segunda análise que é a área de influência de cada pilar ou seja, vamos isolar essa área maior da nossa planta essa área, vocês podem ver que ela tem um vão maior é uma cozinha conjugada com a sala ou seja, ali a gente tem um baita vão livre se a gente pegar só essa área a gente vai ter 7,30 na parte horizontal e 5 metros na parte vertical a gente tem uma área total aí de 43,8 metros quadrados se a gente divide por 8 vai ser aplicada 6 brocas que vai ser o necessário porém, é preciso analisar a área de influência de cada pilar ou seja, o quanto de carga cada pilar vai puxar para ele se a gente pega a área de influência do P1 e P2 elas são diferentes o P1 vai ter só influência do lado direito e da parte de baixo já o P2 vai ter lado esquerdo e lado direito então vai ter uma área de influência muito maior o P2 e o P5 também são iguais se a gente pegar a área do P1 vai dar 4,56 metros quadrados já o P2 vai ter uma área de influência de 9,11 metros quadrados ou seja, multiplicando por 1,2 toneladas a gente vai ter necessário no P1 uma broca já no P2 vai ser necessário duas brocas porque está com mais de 10 toneladas chegando naquela fundação então vocês percebem que não é simplesmente dividir a área mas também analisar a área de influência que é o fator principal claro que o baldrame geralmente está bem ligado ou seja, ele distribui um pouco das cargas carga que chega ali no P2 ele joga um pouco para o P3 e para o P1 porém, não pode se considerar por quê? porque cada pilar é recomendado que cada pilar ele tenha resistência suficiente para resistir a carga que vai chegar ou seja, a sua fundação tem que suportar a carga que está chegando nele beleza, pessoal? então, esse foi um método simples e rápido na verdade, é uma pré-análise para você determinar quantas brocas a sua obra vai precisar em cima disso, claro, você vai fazer todos os cálculos de resistência do solo e consequentemente aí o que vem pela frente mas aí você já tem valores quantidades já pode orçar jóia? espero que tenham gostado da dita o que vocês tiverem de dúvida deixe nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível e sua opinião também o que você achou o que você deseja ver no canal beleza, pessoal? aquele joinha que ajuda bastante se inscreve, ativa as notificações e nos vemos no próximo vídeo forte abraço e tchau!